Viajando pra mato Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinhos Ela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois meses passarão logo Pelo copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tatuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado E aí Capoeira!